A vida não cessa, é fonte eterna E a morte é um jogo escuro das ilusões Fui socorrido e me integrei às atividades da cidade espiritual, nosso lar Me tornei um aprendiz da vida Onde estou? Que lugar é esse? Estamos em nosso lar De agora em diante, a sua nova casa Mas você não entende, eu preciso Descanse, descanse Leve-no para as câmeras de retificação Foi assim que comecei Mas agora irá acompanhar Alexandre em missão na terra Eu aprendi muito com ele Tenho certeza que será uma experiência muito valiosa Está pronto André? Sim Então vamos Herculano nos espera Alexandre me convidou para ir à casa de Adelino e Raquel Seria a primeira vez que acompanharia um caso de reencarnação Eram 18 horas aproximadamente quando chegamos Herculano nos esperava Bem-vindo Alexandre André Esse é Sigismundo Na reencarnação passada Tirou a vida De Adelino Agora ele busca a redenção Como filho daquele Que foi sua vítima Alexandre Estou aflito Ele me afasta com medo e ódio Acalme-se meu amigo Quem não terá suas lutas Seus problemas Suas dores Todos nós Somos devedores uns dos outros Mas não devemos incomodar nossos irmãos Com energias magnéticas perturbadoras Eu sei do meu crime Pretendo redimir as minhas culpas Mas Adelino Apesar das promessas no mundo espiritual Não consegue esquecer os meus antigos erros Não envenene seu coração Não complique a própria situação Levante as energias Meu amigo Coragem Coloque-se no lugar dele Vítima Do teu ato impensado Em outro tempo Mas agora O momento É de gratidão a Deus E harmonia com os nossos semelhantes Ele tem estado Muito abatido Desanimado É natural Em tais circunstâncias A criatura humana Sofre certos desequilíbrios Diante da necessidade De voltar ao corpo físico À matéria Surge o medo A insegurança de falhar de novo Mas confiemos em Deus Tudo vai dar certo Agora Observemos Adelino E Raquel Não deu certo o negócio que você esperava? Não Mas você continua interessado? Sim E você viaja na próxima semana? Talvez Mas qual é a desculpa da empresa por essa demora? Nenhuma? Mamãe Por que o papai está triste? Não sei, meu filho Ele deve estar preocupado com os negócios Qual que são os negócios? São as lutas da vida O papai fica alegre nos negócios? Fica assim Por que fica triste em casa? O que parece tristeza, meu filho É o cansaço do trabalho Papai Por que você não veio andar de noite comigo? Não, meu filho Tenho muito serviço essa noite Mas eu volto mais cedo Para acompanhar tuas preces Mas você já sabe Eu era sozinho? Mamãe Me ensina a olhar de todas as vezes Quer ver? Meu Deus Abençoe meu papai Que ele tenha muita saúde Que assim seja Vem orar contigo essa noite Converso que o João me fez bem Ela diz que as minhas noites são bem agitadas Com muitas aflições Sonhos, pesadelos Sonho sempre Com alguém chegando próximo a mim Como se fosse um inimigo Uma sombra que se aproxima E os sonhos são sempre os mesmos? Sempre Ele se aproxima Estende as mãos Como um mendigo Mas eu sinto que ele quer me matar Eu até Tento assim Ajudar Mas não consigo Eu fujo sempre Sinto um ódio Uma angústia Uma caça Uma caça Sust smelled Que as minhas noites Eu volto lá. Eu volto a tempo para as orações. 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 sem a menor noção do que está acontecendo com elas. Só as almas educadas conhecem a sua situação. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do perispírito. Ele tornava-se vago, menos lúcido. Sergismundo, agora nos ajude. Mantenha clareza de propósitos. E pensamento firme. Sintonize conosco. Busque a forma pré-infantil. Mentalize a sua volta. Mentalize na formação de um feto. Volte a ser criança. Cada vez menor. Menor. Pequenino. 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 Amém. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Já sei, André. Você está torturado pelo espírito de pesquisa. O que vimos, porém, é regra geral para todos os casos? De modo algum. Os processos de reencarnação, tanto quanto de desencarnação, variam ao infinito. Não existindo, conforme conhecemos, dois completamente iguais. Em que momento Sejismundo irá se ligar ao novo corpo? No momento do ato sexual? Não é necessária a vossa presença no ato sexual. Os momentos de intimidade conjugal são sublimes e invioláveis em lares de bases retas. Como você sabe, a fecundação do óvulo vai acontecer horas depois da união sexual. O elemento masculino deve fazer uma longa viagem até chegar no seu objetivo. Não se preocupe. Temos tempo. Meus irmãos, as horas avançam. Já é madrugada. Chegou o momento. Vamos ao quarto de Adelino e Raquel. Eles já nos esperam para fazer a ligação espiritual com o seu novo corpo. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Adelino e Raquel esperavam em espírito. Havia flores de luz pelo quarto e mais amigos completavam o quadro. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, desligados dos corpos físicos. O quarto se encheu de novas luzes. De todos nós partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel. Meus amigos, é chegado o momento. Querido amigo, desejo receber esse meu novo Filho de joelhos. Pai de amor e sabedoria, abençoe os Teus filhos terrestres. Faça descer, por misericórdia, as Tuas bênçãos neste ninho doméstico, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos para acompanhar a volta do nosso amigo Sejismundo. Dê a ele, Pai, as forças para atravessar o longo rio do esquecimento temporário. Nos ajude a vencer todo o mal. Suplico a Tua graça para a nossa irmã, que se entrega ao divino sacrifício da maternidade. Mas antes, porém, Pai, seja feita a Tua vontade em todos os lugares do universo. Surpreso, pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto, sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a sua cabeça. A coroa brilhante é oному. A coroa brilhante é o nosso outro outro. A coroa brilhante é o nosso destino. A coroa brilhante é o nosso destino. A CIDADE NO BRASIL Passei a observar o fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do ovo. Alexandre identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que eu ajudava para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. A CIDADE NO BRASIL Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o perispírito de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, cheio de vida. Está terminado o processo de ligação inicial. Que Deus nos proteja. André, meu trabalho aqui está terminado. Mas considerando as suas necessidades de valores novos e aprendizado, solicitei a tua cooperação, sempre que você puder voltar. Eu ficaria muito agradecido. Esse estudo de Embriologia sob Novo Prisma foi fascinante, maravilhoso. Venha sempre que puder. Vai ser uma alegria contar com sua colaboração. Fiquei contemplando a vida, enquanto eles conversavam. A medicina na Terra está longe de compreender a grandeza da vida. E eu, como médico que fui, estava maravilhado. Ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros como fulgurantes corações de luz, em praias distantes do universo, emanados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Amém. 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 Amém.